Você que está desde o Show Rural Copavel nos acompanhando, a gente tem agora na Expo Direto Cotrijal, em sua 22ª edição, a continuação deste material. Hoje eu estou aqui no stand da PVT, porque tem mais lançamento, tem mais informação para você de qualidade. E para isso, eu vou chamar o Tiago Bonora, da PVT. Tiago, vem aqui do meu lado, porque a gente, no Show Rural Copavel, a gente teve a oportunidade de conhecer, com mais detalhes, o Rino 4004. E agora eu tenho outros representantes da família Rino. Eu quero até que você me conte um pouquinho mais, então, sobre a família Rino aqui da PVT. Então, claro, a gente tem aí os lançamentos da família Rino. A gente tem a máquina 2.000 litros, a 2.500, que está sendo lançada, a 4.400, Multisset, e a 3.400. A gente pode mostrar aqui na 2.500, então, claro, a questão do sistema Infinity, que contempla não só a 2.500, mas também toda a nossa gama de produtos. E o que é o Infinity? O Infinity é o sistema de pulverização, que ele não para a cauda nas barras de pulverização. Ou seja, você tem uma linha de pressão no sistema, passa pela bomba, ela chega até o final da linha e retorna para o tanque. Ou seja, você não tem nada de depósito de detritos na linha de pulverização. Como é que funciona o acionamento da pulverização? Através do GPS, claro, o monitor, você vai acionar para ela ligar a pulverização. Tem linhas de pressão de ar, válvulas eletropinomáticas que fazem os cortes de sessões. E essas válvulas, elas liberam o ar para cada bico liberar a pulverização. Ou seja, quando você entra na tua cultura para fazer a tua pulverização, o sistema já está pressurizado. E da 2.500, a gente vai para 3.400. E eu quero saber, eu sei que cada produtor tem um diferencial, uma geografia, uma necessidade. E quem escolhe essa máquina é o quê? Para que ela precisa? Ela é indicada para que tipo de produtor? A 3.400, então, a máquina que tem uma capacidade de tanque um pouco maior. A 3.400 é uma máquina que a gente consegue configurar com um vão livre um pouco mais alto. Então, produtores que aplicam com milho pós-pendoamento, a gente consegue ter uma aplicação mais eficiente também por causa da altura. A gente tem o sistema SHS, que é o sistema de transmissão inteligente. Ou seja, você consegue ajustar a máquina, a parte técnica nossa da PVT, consegue ajustar o sistema de transmissão da máquina conforme a necessidade do cliente, conforme o teu terreno. O SIGAMI, que a gente chama, né? Então, é um sistema que você consegue ter o giro nas quatro rodas, a redução de amassamento nas voltas, principalmente em torno de 42% de amassamento nas voltas. Essa máquina, então, digamos assim, foi o start da indústria nossa, né? Desde quando iniciou a produção. A máquina, a gente tem a nomenclatura dela de PCT. Então, é uma máquina que foi nascida aqui no Rio Grande do Sul, desenvolvida principalmente na região norte do Rio Grande do Sul, uma região que tem bastante terrenos dobrados. A costa do Rio Uruguai, que a gente chama, né? Que são terrenos de difícil trabalho, enfim. A gente desenvolveu ela em cima desses terrenos. A gente tem sistema de transmissão diferenciado, a gente tem controle da própria tração, também diferenciado. Claro, tecnologia de aplicação, similares. A robustez, uma máquina extremamente robusta, e um ponto muito forte que a gente bate é a questão da economia de combustível. Por quê? Essa máquina, por ser uma máquina mecânica, ela trabalha com uma faixa de giro um pouco mais baixa. E o que acontece? A gente tem um consumo menor, em torno de mais ou menos uns nove litros por hora. Então, dentro da casa dos pulverizadores de 3 mil litros, que essa é uma máquina de 3 mil litros, o consumo de combustível dela é extremamente baixo. É gratificante nós estarmos aqui na Expo Direto, nessa edição, porque marca, vamos dizer assim, a segunda-feira Expo Direto, que a PVT participa. Trazendo toda essa tecnologia à família Rino, que vocês acabaram de ver na AIP. E a partir, então, de 2019 até agora, nós só temos três anos de mercado. Mas é gratificante por quê? Trazendo essa tecnologia PVT para todo o Brasil, inclusive, começando as exportações desse ano, estamos em vias de entrar nos Estados Unidos, Europa. A gente está preparando uma surpresa, principalmente para o pessoal do algodão. A gente está usando essa tecnologia que a gente viu, que o Thiago descreveu, da Multiset, numa máquina um pouquinho mais alta e um pouquinho mais versátil em termos de transmissão. Então, teremos novidades ainda esse ano. E assim que nós a tivermos, nós vamos fazer aí, certamente, a divulgação pelo Marcas e Máquinas, mostrando que a gente tem aqui novidades. E não param por aí, né? Além dela, nós também vamos ter um modelo um pouquinho maior com a mesma tecnologia. Sempre na expectativa de algo novo, sempre trazer a novidade e, principalmente, que auxilia ele no campo, no trabalho do dia a dia, fazendo com que o investimento, o famoso ROI, né? Que é usado nas grandes empresas, em toda a parte financeira aí, de bancos e qualquer investidor, seja muito mais rápido. Então, o retorno do investimento seja mais rápido. E a gente está com uma versatilidade, através da plataforma Multiset, trazendo e mostrando e comprovando isso no campo.